Poco,oco,oco,oco quebrar quebrou Nós faixa preta Nós faixa preta Já é Cui Nós faixa preta Já é Bisu Nós faixa preta Já é porra louca Nós faixa preta Já é 2P Nós faixa preta Já é Vidaque Nós faixa preta Já é Tinho Nós faixa preta Já é Orelha Nós faixa preta Já é GLE Nós faixa preta Olha de moto do São Carlos pra Mineira Tem trocação a bala come a noite inteira E o São Carlos como sempre pesadão Porque o danado é o terror dos alemão Então tá 762 cantando O AK botando o negro E Zulico e K Na favela é bom de dedo 2PJT, Tiquim Pio e meu mano pra doc Lá na Agra, filho Sempre os alemão se fode Final de semana é foda A novinha é porra louca Sai dos alemão pra dar pros amigos da boca Respeitou fama A fama que elas escolheu Ficou famosa a boca toda te comeu Respeitou fama a forma que elas escolheu Ficou famosa a boca toda te comeu Demora 2P do Dengue Tu é foda hein, moleque 7 e meia, dois cantando O AK botando o negro E Zulico e na favela é bom de dedo 2PJT, Tiquim Pio e meu mano pra doc Lá na Agra, filho Sempre os alemão se fode Final de semana é foda A novinha é porra louca Sai dos alemão pra dar pros amigos da boca Respeitou fama a forma que elas escolheu Ficou famosa a boca toda te comeu Respeitou fama a forma que elas escolheu Ficou famosa a boca toda te comeu Do-co-do kil-tw-do